Bom, boa noite a todos. Bom, boa noite a todos. Bom, boa noite a todos. Bom, boa noite. Agradecer aos fãs, aos adeptos, também ajudaram a equipa a mudar o resultado, a gritarem sempre pela equipa até o fim. E pronto. E agora para recuperar rapidamente para o próximo jogo, porque ainda faltam seis finais, mais dois ou três jogos, nós acreditamos que seja três jogos da Copa do Brasil, são nove jogos. E portanto, há que estar concentrado, há que descansar. Estes dois jogos que foi, emocionalmente são, deixam marcas, mas deixam também marcas e vamos preparar para o próximo jogo. Bom, boa noite. 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 fizeram muitas faltas durante a primeira parte, com que fez com que eles ficassem com muitos cartões amarelos. E se mais tarde ou mais cedo, paga-se caro. Foi o que aconteceu com os jogadores do nosso rival, com duas poluções. O árbitro ajuizou, na minha opinião, sempre bem os lances do jogo durante os 96 minutos. Penso que o mínimo que tinha que haver de prolongamento no jogo, o mínimo dos mínimos era 12 minutos e não 6, era o dobro. Os jogadores, principalmente o keeper, do baixo a sair, sempre a mandar-se para o chão, sempre a queimar tempo. Hoje o futebol já não é assim que se joga. Este futebol dos keepers, tirarem tempo de jogo, 20 minutos, de caírem para o chão. Isso no futebol moderno, nos campeonatos evoluídos, isso não existe. Existe. Onde eu estive, já na Arábia Saudita, também igual. Agora aqui na Turquia. Isso tem que ter... Os jogadores têm que... E principalmente os keepers têm que ser, têm que ser, têm que ter uma capacidade, uma mentalidade vencedora e, portanto, eles têm que saber defender que as suas qualidades e não constantemente a mandarem-se para o chão, a ganharem tempo, a tirarem o ritmo de jogo, já não se usa, não existe em nenhuma parte do mundo. Não é verdade. Não existe nos grandes campeonatos evoluídos do mundo. Existem muitos outros países do mundo, é verdade, mas não são campeonatos evoluídos. Vocês não veem... Não se vê isto em Inglaterra, não se vê na Itália, não se vê em Espanha, não se vê em Portugal, não se vê na França. Não se vê nos campeonatos evoluídos, não é? Quanto ao árbitro, como eu disse, acho que esteve bem. Praticamente, aqui o diálogo, e aqui quero dar também os parabéns ao quarto árbitro, porque a adrenalina dos treinadores, por vezes, têm que saber dar algum desconto. O quarto árbitro deu-me sempre esse prazer de perceber que a minha adrenalina estava alta e nunca puse em causa nenhuma decisão em relação àquilo que o árbitro fez durante o jogo. E já falei sobre isso, sobre a verdade esportiva. Não tem nada a ver com árbitros. Já falei disso, não quer falar mais. Dentro de campo é que se ganham jogos. E houve muitas equipas que ganharam jogos, e nós também, mas em casa não jogámos. Portanto, não ganhámos os jogos dentro de campo. E é nisso que eu me baseio. E pronto. E o que é que eu vou dizer mais? Respondi à sua pergunta, acho eu. Hakem'in bugünkü performansının iyi olduğunu düşünüyorum. Başakşehir oyuncuları çok fazla foul yapıyorlardı. Bu da zaten çok fazla sarı kart görmelerine sebep oldu. Ki bu kadar fazla sarı kart görürseniz muhakkak kırmızı karta dönüşmesi de mümkün olacaktır. Bence Hakem bugün maç içerisindeki pozisyonları iyi gördü. Tek katılmadığım bir konu vardı. O da uzatma, 6 dakika uzatma verdi. Bana göre minimum 12 dakika, yani 2 katı olması gerekiyordu. Özellikle Başakşehir kalecisi çok fazla vakit geçirdi. Yerde yattığı anlar vardı. Futbol artık böyle oynanmıyor. Artık bazı kaleciler maç içerisinde neredeyse 20 dakikayı vakit geçirerek öldürmeye çalışıyorlar. Modern futbolda bu yok. Gelişmiş ülkelerde, gelişmiş futbol olan ülkelerde bu yok. Ben Arabistan'da çalışmıştım. Orada bu tarz şeyler görüyordum. Maalesef Türkiye'de de var. Ama bence kalecilerin kendi kapasitelerini göstermeleri gerekiyor. Kazanan bir mentaliteye sahip olmaları gerekiyor. Ve kurtarış yapmaları gerekiyor. Bu şekilde vakit geçirmemeleri gerekiyor. Çünkü büyük liglerde artık bu yok. Başka ülkelerde, bazı ülkelerde evet var ama gelişmiş futbol ülkelerinde yok. İngiltere'de, İtalya'da, İspanya'da, Portekiz'de, Fransa'da bu tarz şeyler göremezsiniz gelişmiş futbol ülkelerinde. Onun dışında bence Hakem iyiydi. Ayrıca dördüncü hakemi de tebrik etmek istiyorum. Çünkü dördüncü hakemlerin zaman zaman hocaların adrenalini anlaması ve iyi yönetmesi gerekiyor bunu. Biz de tabii ki hakemlerin kararları üzerinde değil, kendi takımımıza kızdığımız zaman 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 sağ kenarında adrenalimizin yükseldiği anlar olabiliyor. O anları da iyi idare ettiğini düşünüyorum. Türk futbolunda anlamadığım şeylere gelecek olursak daha önce belirtmiştim. Tekrar konuşmak istemiyorum. Sportif gerçekliği yok dediğim zaman aslında hakemleri kastetmemiştim. Sadece oynanmamış maçların kazanılmasından bahsetmiştim. Evet bu durumdan bizim de oynamadığımız maçlara 3 puan veriliyor. Ama ben bunu kastetmiştim. Bu konu hakkında da daha fazla konuşmak istemiyorum. Altyazı M.K.